Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona Senhora, nesta lua cheia, meu corpo treme o que será de mim E faço forças pra resistir a toda essa tentação Das sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona Senhora, nesta lua cheia O corpo treme, o que será de mim? Que faço forças pra resistir Toda essa tentação Das sombras da lua cheia Sem medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Sim, 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 sim Um vampiro, um saci-pererê Um vampiro, um saci-pererê Tchau, tchau